A CIDADE NO BRASIL Quero-me lembrar-te de mim Já que de mim esqueceste Quero-me lembrar-te de mim Já que de mim esqueceste Fecha-farada 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 Vai puxando Fecha-farada 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 Música Muito se está consulado Quem tem seu amor na rana Muito se está consulado E a pistola que chega Quero marcas ao caminho E a pistola que chega Quero dar-lhe salto minha Quero dar boa noite Às filor deste jardim Quero dar boa noite Às filor deste jardim Quero dar-lhe salto Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha para você! Olha para a direita! Eu raso muito baixinho por alma da minha mãe E uma guitarra chorando raza por ela também 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 Para ele ainda não pegar o rapaz que tem aí a mãe Ele não há só grande nenhuma 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 Pega os pais pra seja! Quebra-me de fora com a gente! Vou por lá da coisquinha! Se eu tivesse o meu baby Troca aqui esta sede! Se eu tivesse o meu baby Se eu tivesse o meu baby Pega os pais pra seja! Se a mãe que deu lá da Não andava neste mundo Vou por lá da coisquinha! Mas me forrou este carro Se forro de peito! Se eu tivesse o meu baby Vamos pra gente te dolar... Quebra-me de fora! Quebra-mi e fora! Quebra-me de fora! Quebra-me de fora, senhora! Quebra-me de fora Quebra-me de fora quadrinho. O de rodbrada com a gente! O de rodbra! Por o caemia esta, senhor! A gostam esta seinia! Vem! Debram tudo o que é, senhora, quebram fora! Debram tudo o colo a quadrilha e quebram fora! Debram tudo o colo a quadrilha agora! O nome é o que é suco, senhora! Onde não vamos, então? Olha, promete! A tua porta é para o... Traga aqui, senhor! Olha, promete, meu amigo! Olha o senhor para baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito. Vem o limão que quero baixo, para quem lhe o deito.